Música Verou ponteira, ela não quer saber mais de nada Convoca as amiga e cai pra noitada Já em brasa Fez o rateio com a amiga, comprou a tequila Ficou alucinada E droppou uma bala E no bailão ela desce, ela sobe, ela quica Hum, tá nem aí pra nada Só balança a raba E no bailão ela desce, ela sobe, ela quica Pega a pita, ruga, ela só balança a raba Ela tá louca, louca de quê? Ela tá louca, louca de quê? Ela tá louca, louca de quê? Tequila e bala Tá alucinada Bala, 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 bala 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 bal Zerou ponteira, ela não quer saber mais de nada Convoca as amiga e cai pra noitada Já em brasa, fez o rateio com a amiga, comprou a tequila Ficou alucinada, e droppou uma bala E no bailão ela desce, ela sobe, ela quica Não tá nem aí pra nada, só balança a raba E no bailão ela desce, ela sobe, ela quica Pega a fita, ela só balança a raba Ela tá louca, louca de quê? Ela tá louca, louca de quê? Ela tá louca, louca de quê? Tequila e bala, tá alucinada Balan, bala, 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 bala Balan, bala, 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 bala Ah